É, e uma parte significativa dos serviços estão comprometidos nesta unidade, que atende a mais de 60% dos pacientes através do SUS. Os trabalhadores estão cobrando o pagamento de três meses de salários atrasados, entre outros benefícios, como férias décimo terceiro. A empresa afirma que não pagou por conta dos atrasos dos repasses do governo do Estado. E embora o Tribunal de Justiça do Trabalho tenha determinado em audiência, realizada na última sexta-feira, um prazo de 48 horas para a Secretaria de Estado da Saúde fazer o repasse das produções realizadas pelo hospital, o Estado recorreu da decisão, protelando ainda mais o prazo para efetuação da dívida. Nesta segunda-feira, os trabalhadores fecharam uma das vias da Avenida Fernandes Lima, na capital. E esses atos devem acontecer até que os pagamentos sejam efetuados. E deve ser sempre entre 9 e 14 horas. É lamentável porque a impressão que a gente tem é que os trabalhadores não precisam se alimentar, não precisam de dinheiro para sobreviver. É um absurdo e um descaso muito grande.